Quando eu penso em ler em livros, penso na centena de livros que já li ao longo destes anos todos. Lembro-me dos primeiros que li da coleção 5, dos 7, e lembro-me de ser realmente de Mulherzinhas, que é este livro que foi o meu primeiro livro, meu, com o meu nome. E tem o meu nome, tem a data em que me foi oferecido. E lembro-me deste porque, enquanto os outros eram de família, este, ou de primos, ou do meu irmão, ou dos meus pais, este era mesmo o meu primeiro. Eu já o li dezenas e dezenas de vezes, provavelmente se for a contar bem. E todas as vezes que eu li, chorei. Porque um livro faz-me ir aos cenários que são aqui contados. Este é o meu livro de referência, no entanto tenho vários. E um do outro, que me faz ir a um cenário completamente diferente, foi este que também li quando tinha cerca de 12, 13 anos, o diário de Ana Franck. E se um livro me leva a um cenário diferente, quando visitei a casa onde a Ana Franck esteve, em que viveu, e que conta a sua experiência aqui no livro, fez-me ver que realmente a realidade que eu poderia imaginar que poderia não ser tão fria, quando eu visitei a casa, levou-me ao cenário realmente que ela viveu, e fez-me voltar outra vez aos meus 12, 13 anos, em que fiquei com a noção de que a nossa vida não é igual, sejamos nós crianças, adultos. E portanto, um livro para mim é sempre uma referência. Todos os livros que eu tenho fizeram-me lembrar situações muito pontuais, situações mais abrangentes, fazem-me viajar, fazem-me recordar aquilo que eu já aprendi. Por exemplo, em história, eu gosto de ler livros históricos, gosto de ler livros de romance, e portanto, sempre que eu leio um livro, vejo o cenário, imagino-me nesse cenário. Posso dizer que os livros fazem parte sempre da minha vida. Todos os dias, nem que seja 5 minutos de manhã, eu tenho que ler. Eu antes de vir trabalhar, perco 5 minutos, perco não, ganho 5 minutos. Às vezes é uma correria para conseguir chegar depois a horas, mas todos os dias de manhã, sinto falta desses 5 minutos. Depois leio muito durante o dia. Eu tenho sempre um livro comigo, quando não são 2 ou 3. E se me perguntarem, às vezes, o nome, o título, posso não saber de imediato, mas a história ceia. E uma história que um livro, de um livro, faz-me ir para outros cenários, e é isso para mim que é importante. Quando eu gosto de um livro a sério, é aquilo que me faz sentir que preciso, todos os minutos possíveis, para o ler. Quando a história me faz deixá-lo ali um bocadinho de lado, isso não é o meu livro preferido. quais são os meus livros preferidos, são imensos. Mulherzinhas, descem para o primeiro. É aquele que eu digo que está no topo. Mas têm imensos. E todos eles são diferentes, mas todos eles me fizeram pensar, levar para outros cenários. E é isso que é importante. Ler faz bem. É isso que eu digo que está no topo. Obrigado.